BYD Dolphin e GWM Hora 03, dois novatos que chegaram ao mercado brasileiro mexendo muito justamente pelo seu preço e bons equipamentos, são os salões de dois hatches elétricos de R$ 150 mil, mas afinal de contas, qual dos dois realmente merece a sua compra? Já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo comparativo aqui do Falando de Carro, porque hoje vocês vão saber qual dos dois merece a sua garagem, BYD Dolphin ou GWM Hora 03. Os dois carros chegaram ao mercado brasileiro justamente para mexer com esta categoria na faixa dos R$ 150 mil, logicamente que os hatches médios sumiram por conta dos SUVs compactos, mas o grande atrativo de ser um carro elétrico e para quem tem oportunidade de carregar na sua casa se torna um carro bastante vantajoso financeiramente falando, estamos falando de dois carros elétricos do porte mais ou menos do que era Volkswagen Golf, do que era um Chevrolet Cruze, Ford Fox e por aí vai. Porém, custa R$ 150 mil, o preço que é vendido hoje por exemplo como um Jeep Renegade, Volkswagen Nivus e por aí vai. Então neste vídeo a gente vai comprar esses dois modelos 100% elétricos e aí vocês vão me dizer qual dos dois afinal vale a pena para a sua compra. Lembrando que existe algumas diferenças entre eles, aqui você tem mais equipamentos e aqui você tem mais resguardo por conta da montadora. Então vamos aos detalhes e aí eu vou contar tudo para vocês sobre os dois hatches elétricos. Na parte estética o Dolphin ele tem um jeito um pouquinho mais normal por assim dizer, uma frente um pouco mais convencional né, você tem um conjunto ótico aqui com esse DRL, conjunto de LED de farol alto e baixo e este DRL na parte inferior aqui que acende como luz de posição quando os faróis baixos estão ativados. Como se trata de um carro elétrico você tem a grade tampada, só nessa parte inferior aqui é um pouquinho aberta justamente para refrigerar a bateria e essa versão conta com conjunto de câmeras 360 graus. Então analisando, essa daqui é a versão Diamond que justamente entrega o conteúdo todo preto, o carro todo preto, porque antes o modelo era vendido só como rosa e branco na verdade. Então chegou a versão Diamond toda preta que na minha opinião ficou bem bonito, esconde esse lado mais bochechudo aqui do para-choque do carro sabe, o farol é um pouco mais para dentro e o para-choque aqui é um pouco mais abaloado, então dessa forma ele ficou com um visual mais bonito. Já o GWM Hora 03 tem um acabamento, um estilo mais moderno, retrô. Os faróis arredondados, o carro é todo arredondado como é, principalmente como foi o Fusca na realidade, então é um carro mais moderninho nesse conceito né, de ser mais arredondadinho, um conceito meio estilo Mini Cooper né, ele é para ser diferente, para ser divertido. Então nós temos esses detalhes aqui no capô, uma cor mais diferente, bem chamativa também, conjunto óptico com farol auto automático, uma das coisas que o Dolphin não oferece por exemplo, essa moldura cromada aqui e a luz de seta fica na região do DRL, enquanto no Dolphin é uma luzinha de LED ao lado do farol principal. Esta versão aqui também conta com um conjunto de câmeras 360 graus, mas a gente percebe aqui um pouco mais de elementos né, mais cromados, ele brinca mais com sofisticação, enquanto o Dolphin tem uma cara um pouquinho mais simples, vamos dizer assim né, o carro sem tantos acabamentos, mas que fica bonito no fim das contas, para quem não gosta de tantos cromados, coisas que chamam a atenção, o Dolphin agrada por esse ponto, mas para quem quer um carro com um conceito um pouco mais moderno, quer ser diferente, com certeza o Hora 03 é a sua pedida, porque ele chama muita atenção pelas ruas. Até porque o Dolphin, como ele já é preto, já é um carro que se esconde muito bem né, a cor acaba escondendo o carro, mas este modelinho aqui, por esse conceito mais diferente né, esse conceito que chama a atenção, realmente todo mundo torce o pescoço para ver esse carro aqui. Com relação a motorização, aqui o Hora leva com folga, ele é motor dianteiro e tração dianteira também, são 171 cavalos de potência com cerca de 30 kg de torque máximo, o câmbio é automático de uma velocidade e o 0 a 100 é de 7 segundos, enquanto o Dolphin tem um modesto motor, também elétrico de tração dianteira, mas que rende 96 cavalos com cerca de 18 kg de torque máximo. Isso faz com que este modelo com câmbio também de uma velocidade, acelere de 0 a 100 em praticamente 11 segundos. E nós já fizemos as medições dos carros e realmente o Hora é muito mais rápido comparado ao Dolphin, porém uma coisa que o Dolphin levou vantagem com relação às frenagens, de 60 a 0 o Dolphin freou em cerca de 13 metros, enquanto lá foi em 15, com relação a frenagem de 100 a 0 aqui foi 38 metros contra 41, então no quesito de segurança de frenagem o Dolphin é melhor comparado ao Hora, porém ali você tem mais retomada e mais 0 a 100, com relação a retomada foi praticamente 2 segundos mais rápido de 60 a 100 e de 80 a 120, enquanto aqui foi 2 segundos mais lento na realidade. Ali ele fez 80 a 100 em mais ou menos 5 segundos e aqui levou 8 segundos para chegar ao mesmo número. Com relação às baterias, o Hora na versão skin tem cerca de 48 kWh de bateria, enquanto no Dolphin você tem 45 kWh, mas com relação à autonomia declarada pelo Inmetro, são 232 km no caso do Hora e 291 km no caso do Dolphin, mas por que isso acontece? Porque ele tem mais bateria e roda menos e aqui você tem menos bateria e roda mais. Simplesmente porque como esse motor aqui é de 96 cavalos, você usa menos tensão de energia para se locomover com ele, logicamente ele é mais lento, mas isso faz com que você use menos o sistema, sobrecarregue menos e você tenha maior range, maior autonomia. Tanto é que muitas pessoas conseguem fazer quase 400 km com o Dolphin e no Hora a gente ainda não tem as expectativas, mas deve virar na faixa dos seus 300 a 350 km também. E no fim das contas, para um uso urbano você tem autonomia de sobra, lembrando que no caso do Dolphin a BYD já banca um all-box para você que custa mais ou menos 10 mil reais, enquanto a GWM paga 50% desses custos para você. Então no fim das contas você tem que ver o que vale mais a pena, você já comprar um carro menos equipado, aqui no caso com mais infraestrutura ou você comprar um carro mais equipado mas ainda vai ter que investir em um all-box por exemplo. Uma das coisas que também fizeram as pessoas largarem os hatches e comprarem SUVs compactos, foi o fato das nossas ruas serem bem esburacadas e realmente isso comprometer bastante a estrutura do carro em si. Mas tanto o BYD quanto o GWM Hora 03, o que me chamou a atenção é que pelo fato dos dois serem hatches e serem relativamente baixos na sua impressão do size impression do carro em si, como a bitola dianteira é muito próxima dos para-choques, você não raspa o carro, mesmo ele sendo baixinho. Então você passar em lombadas, em valetas, enfim, algumas coisas do tipo, você consegue passar com bastante tranquilidade, ele não raspa em nenhum momento. Lógico que como o carro é mais baixo, você tem que tomar cuidado com um pouco do entre-eixo, como tem mais de 2,60m você pode acabar pegando o meio do assoalho do carro e isso prejudica um pouco. Mas na maioria dos casos isso é quase impossível de acontecer, é mais numa entrada de garagem, um acesso a um shopping, por exemplo, a um mercado que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas com relação a parte dianteira do carro, se vai raspar numa lombada ou pegar numa valeta, podem ficar tranquilos porque os dois passam isso com bastante tranquilidade. Com relação ao porte e a estética lateral, eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo, o entre-eixo dos dois é quase o mesmo, virando aí entre 2,60m e 2,70m, é um bom entre-eixo para um hatch na realidade, isso ajuda muito no espaço interno, mas o porta-mala dos dois vai acabar devendo, eu vou mostrar isso para vocês. Com relação ao comprimento, temos 4,23m aqui contra 4,17m, quase 4,20m, no porte eles são bem parecidos, mas na estética é completamente diferente, o Hora 03 tem um conceito mais arredondado, mais moderninho, retrô, como eu falei para vocês, enquanto o Dolphin tem um conceito muito parecido com o que é o Volkswagen ID.3, esse conceito meio lápis, parece um lápis na minha opinião esse conceito do carro aqui, tem as maçanetas aerodinâmicas, mas enquanto ali você tem as maçanetas arredondadas né, tem um conceito diferente, e aqui na lateral nós temos rodas diferentes e medidas diferentes, aqui no Dolphin é esse preto com diamantado, com pneus 195, 60 diário 16, e aqui uma vantagem na minha opinião comparado ao Hora, você tem uma suspensão muito mais bem adequada para o nosso mercado, ele é mais macio, para um uso urbano me agrada mais, porém para aquele handling mais esportivo não é tão indicado quanto o Hora por exemplo, mas para transitar no dia a dia sem pressa, você que vai trabalhar como motorista de aplicativo por exemplo, ou simplesmente quer um carro para transitar, mas não tem nenhuma pretensão esportiva, eu acho ele muito mais interessante comparado ao Hora. Aqui fica o bocal do carregador, eu já vou contar para vocês aí os detalhes técnicos com relação a isso, e temos este aplique aqui na região do Paralamas, coisa que o Hora não tem por exemplo. O retrovisor tem um conjunto de câmeras 360 graus e um repetidor de seto, mas não conta com sensor de ponto cego, que é um dos equipamentos disponíveis ali no Hora. Outra coisa é o seu teto, eles são praticamente iguais na sua altura, estou deixando as medidas certinhas aí dos dois modelos para vocês verem. Então os dois tem realmente uma mesma altura, nas versões de entrada nenhum dos dois possuem teto solar. no caso do Hora 03 você tem a versão Skin Copacabana, que você paga 10 mil reais a mais para ter um teto bitom e o teto solar, e aqui é disponível só na versão Plus que você vai pagar mais ou menos 180 mil reais para isso. Na coluna C aqui nós temos este detalhe, justamente para esconder um pouco e disfarçar a largura disso né, ele é bem grande, e ele acaba praticamente como um hatch né, ele fica um pouco mais reto aqui na parte traseira, o que chama atenção nesse conceito de um hatch compacto na verdade. Já no Hora 03 ele tem uma harmonia mais simpática na verdade né, é um conceito mais arredondado, mais bonitinho. Por aqui nós temos rodas de liga leve neste modelo aqui ó, deixa eu pegar as medidas certinhas, 2 o 5, perfil 50 e aro 18, então aqui você tem um pneu mais largo, o que ajuda bastante no handling do carro em si né, então você tem mais segurança com esses pneus aqui. Lembrando que os dois possuem freio a disco nas quatro rodas, e aqui você tem o bocal do carregador no caso do Hora. Então no Hora é na esquerda e no Dolphin é na direita. Por aqui o retrovisor é pintado na cor do carro com repetidor de seta e sensor de ponto cego, como eu falei para vocês, e os dois possuem sistema Keyless tá, você colocando a mão na maçaneta você tranca, e puxando você destranca na realidade. Por aqui você tem esse detalhezinho aqui ó, uma moldura cromada na parte inferior do vidro, para dar esse conceito mais sofisticado para ele né, essa brincadeira com retrô. Essas rodas de liga leve também tem um conceito bem retrô também, acho bastante bonito. E como eu falei para vocês, aqui ó na traseira do Hora você tem um detalhe mais abaloado, mais arredondado, comparado ao Dolphin que ele é mais reto. Então aqui você tem um carro mais bojudinho, por isso que ele tem um pouco mais de tamanho, justamente por conta desse detalhe aqui. Porque na realidade o porta malas dos dois são bem pequenos. Na parte traseira os dois são bem diferentes também. O Dolphin tem um conceito um pouco mais normal né, a lanterna aqui no conceito mais tradicional, tem uma assinatura diferente, um Be Our Dreams escrito aqui meio à la Porsche na realidade né, com sensor sonamento traseiro e câmera de ré também. Já no GWM Hora 03 a traseira é bem diferente do convencional. Nós temos as luzes de seta na parte inferior do carro, no estilo Hyundai HB20 por exemplo, temos o tampão todo liso aqui né, uma chapa mais arredondada com o nome da marca, nome do modelo e o nome do grupo, como eu falei para vocês GWM é um grupo, Hora é a marca e 03 é o modelo e Skin é a versão né. Mas aqui nos dois no caso tem desembaçador, mas não conta com o limpador traseiro em nenhuma das duas versões, o que eu acho que deveria ter no fim das contas. Mas o conceito mais diferente aqui é a lanterna do Hora, ela fica posicionada no vidro do carro, bem diferente do convencional, até parece um Ciclope né, um carro mais modernão assim né, dessa forma. Temos a aerofollow na parte superior com um brake light nos dois carros e antena no estilo tubarão. Mas eu acho que um dos maiores problemas dos dois carros, lembrando né, considerando aqui, sensor sonamento traseiro e câmera de ré também. Mas um dos maiores problemas dos dois carros é exatamente aqui, o porta malas. Os dois modelos beiros 300 litros, o que faz deles realmente ser um city car, até porque você não consegue colocar a mala aqui para quatro pessoas e viajar, duas até vai, mas realmente passou de três aí, já tem que começar a escolher a roupa para onde você vai porque não vai caber tudo. Aqui você tem esse tampão aqui sem nenhuma cordinha nem nada tá, ele fica solto aqui na realidade, e essa versão conta com bancos bipartidos e iluminação em LED. No caso do Dolphin o porta malas também é praticamente a mesma coisa, o que acaba devendo nesse espaço, porque você tem um bom entre-eixas, mas o porta malas é um pouquinho mais limitado. Também beiros 300 litros aqui, você tem uma iluminação amarela e não em LED no caso dessa versão. E aqui na parte inferior nós temos o acesso do step, que no caso da versão Plus é ramflat, você tem mais porta malas comparado ao Hora 03. Mas no fim das contas eu ainda prefiro ter o step do que correr o risco de ter o kit ramflat, dessa forma é mais seguro de você acabar tendo o azar de furar o pneu e aí você poder rapidamente consertar e ir para outro lugar. O ramflat dependendo da situação você não consegue isso. Então notem que a abertura aqui é praticamente igual, mas no caso do Dolphin você tem aqui um tampão um pouquinho maior, um conceito mais bem elaborado, mas por conta do caimento do Hora 03 ali você tem o porta malas mais limitado nesse sentido. Porém, na sensação de volume, de espaço, parece que o BYD tem mais espaço de porta malas comparado ao Hora 03. Com relação ao espaço interno, aqui no Hora 03 você tem um bom espaço e um bom acabamento também. Aqui é em plástico duro, mas aqui temos uma boa forração na altura do cotovelo e aqui na porta também. Lembrando que ele tem vidros elétricos automáticos nas quatro portas. E o espaço aqui de joelhos não tem nenhum que falar, olha esse espaço aqui, o carro é muito espaçoso nesse ponto, tanto é que poderia colocar até esse banco um pouquinho mais para frente para dar espaço de porta malas na realidade. Mas chinês no fim das contas gosta muito disso, gosta de entre-eixo, gosta de espaço interno. Então é por isso que tanto o Hora 03 quanto o Dolphin tem um conceito de ter mais espaço de joelhos aqui. Porém, você tem uma tomada USB, mas não tem saída de ar aqui atrás. O banco é bem macio, é bem confortável, o assoalho é levemente elevado por conta das baterias aqui na parte inferior e aqui é plano. Ou seja, você consegue sentar três pessoas de uma maneira mais confortável. O vídeo também, por conta desse conceito mais arredondado, ele é bem grande. Então você tem um bom campo de visão para quem está aqui do lado, você não tem que ficar abaixando, sabe, para enxergar. E o espaço de cabeça também aqui é bem considerável, você consegue realmente ficar bem tranquilo aqui com relação a espaço traseiro do carro. Lembrando que no quesito de segurança também temos airbags laterais e nos bancos para você realmente viajar mais tranquilo com isso. Mas eu acho que um tetinho solar realmente faz falta, eu acho bonito o visual do teto solar. Logicamente que determinados mercados, regiões na realidade é muito quente e não faz sentido o teto solar, mas eu acho que dá um visual muito legal que é oferecido na versão Copacabana do carro, que custa R$ 10 mil a mais na realidade. Já na parte traseira aqui do BYD Dolphin, o acabamento é um pouquinho inferior, como eu falei para vocês. Aqui é um plástico um pouco mais simples, aqui você tem uma textura um pouquinho diferente na realidade e no apoio de cotovelo o acabamento é em couro. A maçaneta é no estilo barbatana de golfinho, afinal é Dolphin o carro. E o vidro elétrico é automático apenas para descer, mas para subir não é. O espaço aqui de entre-eixo também é muito bom, ou seja, você consegue se adequar muito bem aqui, isso tem espaço de sobra realmente. O assoalho também é plano, até mais plano do que comparado ao GWM e os bancos também são bem acolchoados. O espaço de altura aqui é uma sensação um pouquinho menor comparado ao Hora, mas no geral o espaço é legal. Porém esse vidro aqui é um pouquinho menor, então seu campo de visão parece mais limitado comparado ao GWM, mas o que de fato na realidade não é. Temos uma tomada USB e um porta-objetos, mas não temos uma saída de ar também para quem está sentado aqui atrás. E no quesito de segurança, airbags na parte dos bancos e na parte lateral também aqui de cortina, então entrega bastante equipamento de segurança para todo mundo aqui a bordo. Já na dianteira do Hora 03 você tem realmente um bom espaço. Porém o que é curioso, você tem aqui a posição de dirigir, por mais que esse banco esteja alto, você tem uma posição alta de dirigir comparado ao Dolphin, que tem uma posição mais alemã de condução, vamos dizer assim. Aqui você tem uma posição mais alta, o volante em dois raios dá um conceito mais retrô para ele. O acabamento das portas já é bem melhor, material macio nessa região, no cotovelo aqui e nessa parte inferior também. Trava das portas, rebatimento automático do retrovisor, coisa que o Dolphin não possui também, porém, tanto um quanto o outro, não tem ajuste de profundidade do volante, eu acho que isso deve consideravelmente. Essa versão conta com acendimento automático solaróis, sensor de chuva, mas não tem retrovisor crepuscular. A posição de dirigir é muito boa, porém, eu tenho 1,75m, tá? Então o que acontece? Eu gosto de sentar mais para trás porque minhas pernas são um pouco mais compridas, só que eu fico com o volante muito esticado, eu fico longe da central multimídia. Então se o volante estivesse mais próximo, por exemplo, você tinha uma ergonomia melhor para dirigir o carro, o que acaba não acontecendo aqui no fim das contas. Mas no geral, você tem uma sensação à borda aqui melhor do que no Dolphin, né? Você tem mais acabamento premium, assim, invisível, sabe? De fácil toque, enquanto no Dolphin você tem que procurar o acabamento premium. Não que lá seja ruim, é muito bem estruturado, mas aqui você tem uma sensação de qualidade percebida na realidade muito melhor comparado ao Dolphin. Na parte dianteira do Dolphin, aqui você tem uma posição de dirigir melhor, na minha opinião, comparado ao ORA. O assento é mais baixo, você tem um parabriso um pouco mais inclinado, isso te dá uma percepção de mais esportividade, de um assento melhor, eu não sei. Mas aqui você tem uma sensação de posição de dirigir melhor comparado ao ORA, que você está mais assim, aqui você é mais baixo, mais alemão de dirigir, sabe? É um conceito bem diferente. No quesito de acabamento, aqui você não tem material macio, coisa que no ORA você tem, por exemplo. Também temos a maçaneta aqui no estilo barbatana e aqui o acabamento em couro biton, né? Esse creme com costura vermelha e o detalhe escurecido. Mas no quesito de padrão de acabamento, você percebe melhor qualidade no ORA comparado aqui no Dolphin, na realidade. Nós temos aqui esse detalhezinho também aqui em plástico duro, assim como na parte superior do console também. O volante não tem ajuste de profundidade também, né? Isso é um ponto que fica devendo. Porém, ele tem uma estrutura que você está mais próximo do volante comparado ao ORA. Ou seja, por mais que você não tenha uma posição de profundidade do volante aqui, um ajuste desse ponto, você está mais bem encaixado nesse carro comparado ao ORA. É esquisito falar isso, né? Mas de fato é. A ergonomia aqui do Dolphin é melhor do que do ORA 03. Já aqui no interior e contando um pouco mais sobre os equipamentos disponíveis no ORA 03, essa daqui é a chave do carro. Eu acho bastante bonitinha. Bem diferente também, né? Tem um conceito, parece aqueles iPod antigos, lembra? Que você virava o volume aqui. A chave diferente. Temos um porta-objetos aqui, mas não é carregador sem fio. Muito bem caberia um carregador sem fio. Mas outro porta-objetos. Auto-hold, freio de mão eletrônico e o câmbio giratório aqui com função de parque apertando. Já mostrando pra vocês, conjunto de câmeras 360 graus que funciona muito bem, tá? A iluminação dela é muito boa. Resolução é muito boa também. Temos esses comandos do ar-condicionado no estilo Mini Cooper, mas que não tem ajuste de força da ventilação. Eu acho que deveria ter pelo menos um ajuste de força de ventilação aqui. Só tem o ar-condicionado on e off e os desembaçadores. Mas falta um ajuste de ventilação, assim como um botão físico de volume que também não possui. Tudo fica no volante. Falando dele, ele acompanha a cor do carro, então se é verde lá fora, é verde aqui dentro. Assim como o console também, se é verde, é verde, se é vermelho, é vermelho e por aí vai. O painel de instrumentos é bem simples, na verdade. Você não consegue customizar muito ele, tá? Mas você tem informações de velocímetro, autonomia, TPMS, consumo do carro e por aí vai. Então tudo que você precisa ver fica de fácil acesso ali, mas você não tem muita customização. Lembrando que comparado ao Dolphin, você tem o ADAS completo aqui, que é sensor de ponto cego, sensor de faixa, direção semi-autônoma, assistente de frenagem e por aí vai. Ele é bem mais completo nesse ponto, custando o mesmo preço. Então fica difícil para o Dolphin competir aqui assim em equipamentos. Você leva mais pelo mesmo preço aqui. Essa é a realidade. As saídas de ar são integradas aqui nessa parte central do console, faz um visual bem diferente, bem bonito também. E a central multimídia é a mesma que vocês viram recentemente na nossa avaliação do GWM Rava OH6. Então conta com espelhamento sem fio, que é um ponto importante também, tá? Ar-condicionado digital de uma zona só para essa versão, não é de duas zonas aqui, tá? Então você tem ar digital de uma zona, ao contrário de duas, que é no caso do Dolphin, lá tem mais versatilidade nesse ponto comparado aqui. Mas a central multimídia aqui é menor. Ela é bem mais fluida, na minha opinião, tá? Conta aqui com espelhamento sem fio, você consegue acessar os comandos, porém eles são confusos, né? Tanto aqui na GWM quanto no Dolphin, no BYD. São difíceis de você entender, né? Você tem configuração do veículo, configuração do carro, configuração da tela, configuração do... Isso fica meio confuso. E pelo fato de estar muito longe, isso acaba prejudicando. Você tem que parar o carro realmente e mexer na central multimídia quando você quer alguma coisa um pouco mais específica, sabe? Então isso acaba sendo um pouco estranho. O campo de visão, como eu falei pra vocês, é muito bom. Ele tem um pequeno vigiazinho aqui, mas essa coluna A rouba bastante o campo de visão aqui num cruzamento, por exemplo. Ao contrário do Dolphin, que tem um campo de visão melhor nesse ponto lateral aqui, né? E você tem duas tomadas USB, sendo pra carregamento e pra espelhamento. Um detalhezinho aqui pra você conectar a chave, caso a bateria descarregue, isso é muito raro de acontecer. E porta-copos, mas realmente faltou, na minha opinião aqui, um detalhezinho de carregador sem fio. O retrovisor também não é fotocrômico, que eu acho que deveria ter, já que tem tanta coisa no carro. Faltou um retrovisor fotocrômico. E o parasol tem aqui só espelho, mas não tem iluminação. Tanto no passageiro, quanto aqui no motorista. E a iluminação em LED, uma lâmpada bem bonita, com um bom acabamento. E um porta-óculos aqui no fim das contas. O ar-condicionado responde bem, vai muito bem também. A direção aqui elétrica, assim como o resto do carro, também é muito boa. E dirigindo ele, você tem uma suspensão um pouco mais firme. Uma característica mais Volkswagen, vamos dizer assim, sabe? De dirigir carrinho mais firminho, mais durinho. Mas não faz um barulho de carroceria. Apesar de ser mais firme, ele não faz um barulho. Então pra quem busca um carro com uma pegada mais esportiva de direção, o Ora é melhor do que o Dolph, que entrega uma condução mais corola, sabe? Bem mais macio também. Outra coisa é que ele conta com modos de condução, que você acessa aqui na parte esquerda do painel. Então você tem o normal, o eco, o esportivo, né? Controle tração e estabilidade, ajuste de altura do facho do farol, abertura do porta-amados você pode fazer por aqui, né? Só pra destravar, ele não é elétrico, né? E é um conceito interessante. Pra você sair do carro, você tem que apertar um botãozinho aqui do lado e você sair. Porém, pra você ligar o carro, basta você pisar no freio quando a chave está dentro. E automaticamente ele liga, quase no conceito do que são os Volvos, né? Então é bem diferente. Acaba sendo prático pra você ligar o carro e pra desligar, você tem que lembrar de apertar o botãozinho aqui, né? No caso. Já no interior do Dolph, eu deixei os vidros abertos, porque como esse carro tem sufilme e o teto também é escurecido, você diminui a luminosidade aqui interna. Então por isso que os vidros estão abertos, tá? Aqui a chave do carro, acho tão bonita quanto a do Ora. E aqui você tem partida remota, que é um ponto importante. Bom, o console em si, comparado ao Ora, você tem um acabamento inferior. Aqui é plástico duro, nessa região aqui, né? Todo em plástico duro. Enquanto no Ora você tem uma percepção melhor de acabamento. Porém, aqui é em material macio. Então aqui, ó, onde você põe a mão, né? Vamos dizer assim, é material premium. Porém, aqui em cima é plástico duro. Ele brinca com algumas texturas. Então você tem material macio aqui, um esmaltado prata. E aqui também é um acabamento em plástico duro, que poderia ser um levemente emborrachado. Daria uma aparência melhor para o carro, no fim das contas. A direção é elétrica, assim como o carro também, né? Então você tem aqui uma direção de uma resposta relativamente rápida. E o volante não possui ajuste de profundidade, só de altura. Porém, o que acontece? Eu me encaixei melhor aqui no Dolphin comparado ao Ora. A posição de dirigir é mais baixa, o volante está mais perto de você. E isso te dá uma posição de dirigir mais gostosa comparado ao Ora. Lá você demora para se acostumar com o carro. Aqui, na hora, você se acostuma com o Dolphin. É basicamente isso. Porém, o panel de instrumentos é menor comparado ao Ora. Lá você tem uma sensação de refinamento melhor. Por onde você olha, lá parece mais bem acabado. Essa é a realidade. Mas eu gosto de dirigir o Dolphin. Me agrada mais a posição de dirigir. Me agrada mais o conceito do carro ser mais macio de suspensão, sabe? Uma série de coisas aqui no dirigir, o Dolphin eu acho melhor comparado ao Ora. O câmbio aqui é mais futurista. Então, você tem aqui parque ré e neutro, né? Aqui, com o conjunto de câmeras 360 graus. O volume aqui é um botão físico. Isso facilita bastante. Mas os comandos do ar-condicionado, não. Mas você consegue usar os comandos de voz aqui para ajustar alguma temperatura. Como, por exemplo... Temperatura em 17 graus. Então, você consegue força da ventilação, a mesma coisa. Então, isso facilita bastante. O console em si, temos duas tomadas USB, sendo uma tipo C e uma normal. Uma esteirinha aqui com porta-objetos. Dois porta-copos, freio de mão eletrônico, auto-hold e comandos aqui de controle de tração e estabilidade. Esse espacinho muito bem caberia um carregador sem fio, mas não é o caso para essa versão. Então, o console não tem um apoio de braço com baú, mas é um espaço inferior aqui no estilo flutuante. Há modos de condução de mais fácil acesso também. E você ganha aqui a função de neve e gelo, que lá não possui. Por exemplo, lá é só EcoSport normal. Aqui você tem EcoSport normal e função de neve e gelo também. A central multimídia giratória, como a gente já conhece de outros modelos da BYD. Isso chama bastante atenção no fim das contas. Mas eu acho que trabalhar nesse modo mais deitado é mais indicado para você trabalhar com espelhamento sem fio também, no caso, para Apple CarPlay e Android Auto. E você tem espelhamento com fio também. Temos uma navegação própria e um ar-condicionado digital de duas zonas nessa versão. A central multimídia, por ser maior e mais perto do motorista, fica mais fácil de você manusear comparado ao Hora 03, que você está mais afastado e você tem que ficar se esticando. Aqui você está mais perto dos comandos, é mais fácil de você visualizar as informações e mexer nela, no fim das contas, sabe? Então, para mim, é mais fácil. Porém, as traduções aqui ainda são um pouco diferentes. Ainda falta aquele feeling de tradução português-brasil mesmo, conforme a gente gosta. Estão traduzindo, estão melhorando, mas ainda faltam alguns pontos a melhorar, na minha opinião. Nós temos o parasol aqui com iluminação, coisa que o Hora 03 não possui, mas tem espelho também, tanto em um quanto o outro, motorista e passageiro. Os dois aqui possuem iluminação também. No caso do Dolphin, você tem acendimento automático dos faróis apenas, mas não há sensor de chuva e nem retrovisor fotocrômico. No caso do retrovisor, o Hora também não possui, mas aqui você não tem o sensor de chuva. Uma outra coisa é que ele não tem nenhum tipo de hadas, nem sensor de ponto cego, nem sensor de faixa, nem sensor de frenagem, nem sirme autônomo, nem ACC. Tudo isso vai ter só na versão Plus do carro de R$ 180 mil, mas no caso da versão normal e na versão Diamond, que é o carro preto, você não possui esses equipamentos. E aí, realmente faz mais sentido você ter o Hora do que o Dolphin. E depois de tudo que vocês viram aqui, afinal de contas, qual que é o veredito entre os dois hatches elétricos estreantes do nosso mercado? Bom, os dois custam cerca de R$ 150 mil, tanto o BYD Dolphin, mesmo nesta versão aqui Diamond, quanto o GWM Hora 03 na sua versão Skin de entrada. Aqui você tem mais potência e mais equipamentos, enquanto aqui você tem uma ergonomia melhor para a condução, mas realmente deve nos equipamentos, mas tem mais autonomia. Se a gente parar para pensar no dinheiro investido, realmente o Hora 03 na sua versão de entrada vale mais a pena. Mas se você não se importa com equipamentos de segurança, como o conjunto hadas, frenagem autônoma, sensor de ponto cego e uma série de coisas, aí eu acho que o Dolphin é uma boa pedida para você também. Mas é como eu falei para vocês, se você analisar real por real investido em um carro, logicamente que o Hora 03 é a melhor opção para você levar para a sua casa. É um carro mais completo, que custa exatamente o mesmo preço deste belo BYD Dolphin, que também é um carro muito bom de dirigir. Em termos de direção e de carro elétrico, estrutura do carro em si, tanto um quanto o outro, quem comprar não vai ficar arrependido de ter comprado. Mas, no caso do Hora, você vai levar mais coisas pelo mesmo preço. Isso é inegável. Bom pessoal, eu quero agradecer demais a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e esclarecido as dúvidas de vocês com relação aos dois carros. Tanto do BYD Dolphin na sua versão Diamond, quanto do GWM Hora 03 na sua versão Skin também. Então pessoal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.